Música Uma das perguntas que eu mais recebo no Facebook, no WhatsApp, enfim, Instagram Até eu vou deixar aqui o Instagram, pra vocês me acompanharem, eu posto bastante coisa lá no Instagram, muita coisa interessante A pergunta que eu mais recebo, qual o melhor produto pra polimento? Ou eu me pergunto assim, Snow, me indica a melhor marca de produtos pra polimento pra começar, pra eu iniciar nessa carreira aí Então o vídeo de hoje é pra justamente tirar esse mito de que existe o melhor produto pra polimento Isso aí é a grande utopia de todo profissional da área de polimento Todo profissional da área de polimento sonha em ter um produto que ele aplique com uma boina só E resolva todos os problemas E depois ele possa aplicar em um vitrificador sem ter medo de estar aplicando um vitrificador ou selante Em cima de uma camada de gordura ou uma camada de óleo Então aqui no canal vocês já viram vários produtos, eu estou testando vários produtos, mostrando pra vocês E cada produto desses aí com a sua qualidade, com o seu diferencial Então, estou fazendo esse vídeo hoje justamente pra isso Muita gente me perguntando O pessoal que está iniciando, quer iniciar nessa área E já vem com essa utopia Utopia, pra quem não sabe, é a mesma coisa que um sonho Realizar um sonho Acha que é fácil, acha que é simplesmente Tem cliente até que pensa isso também Que é jogar lá dois, três produtos Esfregar uma boina no carro e o carro está pronto Não é assim que funciona Então existe, que nem eu sempre falo Você tem que saber de química Você tem que saber de física Você tem que saber equilibrar abrasivos Tanto de boina quanto de produto Você tem que saber conhecer o controle operacional da máquina que você está utilizando Velocidade, pressão, enfim Tem tudo isso aí Só quero dar um exemplo pra vocês hoje aqui Uma superfície Essa superfície foi repintada O carro foi repintado inteiro Há uns nove anos atrás, mais ou menos Esse cliente aí começou um processo de restauração desse carro E pra cada lugar que ele levava o carro O profissional deixava um pouco exposto ao tempo E passaram esses nove anos aí Praticamente exposto ao tempo E começou a formar aquela camada grossa Em cima da pintura Até o cliente ficou com medo Que talvez tivesse que repintar o carro Então eu falei pra ele Traga um carro pra mim Vamos fazer uns testes aí Vamos ver se eu consigo O que eu consigo Com as minhas habilidades Com o meu conhecimento O que eu consigo recuperar Desse carro Antes de você Tomar aí Essa atitude de pintar o carro Então eu vou mostrar pra vocês O que eu fiz no carro Então tá aqui Só pra vocês entenderem o processo Que foi feito nesse carro Nesse lado aqui Desse capô Vocês estão vendo que tem umas marcas aqui Que são marcas da boina de lã Isso aqui ainda precisa passar Pelo processo de refino Um processo de lustro Mas esse é o primeiro resultado Após um lixamento aí Com mil e quinhentos E dois mil Tá Entrei com uma boina de lã Uma boina de lã É da New Polish Essa boina aqui Tá Da New Polish E Uma massa de polir Só isso Tá Vou até abrir aqui pra vocês verem É uma massa De polir normal Não tem Não tem segredo nenhum Ah Snow Mas qual que é a massa de polir Que você utilizou Não interessa a massa de polir que eu usei O que eu quero dizer pra vocês Que é o processo Tá É A forma com que você trabalha É a experiência Do dia a dia Do maquinário que você tá usando Tô trabalhando aqui Como vocês puderam ver ali Uma Uma Dewalt Tá Simplesinha Não tem mistério nenhum A boina da Da New Polish E só isso Aqui que eu vou fazer aqui agora Eu vou pegar uma Uma boina híbrida Da New Polish Mesmo A mecha solta Que eles chamam Com o líquido Número 1 ou 2 deles Fazer o refino E partir pro lustro Acabou Aí eu vou ver Vou decidir O que eu vou passar aqui em cima Pra proteger o carro Tá Mas só pra vocês terem Um efeito de comparação Aqui a superfície Tá Que eu já fiz A primeira etapa Ou a etapa de De corte E aqui É a superfície Como chegou o carro Tá Só que ele tava bem mais Ele tava Ele tava sujo Eu lavei ele Antes de começar O procedimento de polimento Esse grosseirão Que vocês estão vendo aqui Não é lixamento Tá Isso aqui é Resultado de anos Aí Exposto ao tempo Então o carro tá inteiro Assim É Depois mais pra frente Eu vou postar um vídeo Falando sobre esse carro aqui Eu não tô postando nada Sobre esse carro Que eu quero fazer uma surpresa Tanto pro dono do carro Quanto pra vocês Que assistem o canal Aí Tá É É É um carro que tá dando Bastante trabalho Tanto que eu falei pro cliente Que eu não tinha prazo pra entrega Eu ia entregar assim Que o carro estivesse pronto E eu estivesse satisfeito Com o resultado Tá Então Pra vocês terem uma ideia aí Que Não existe produto milagroso Ok Ah Detalhe Essa pintura aqui É uma pintura É PU Daqueles bem antigos Não é a CPU mais novo Que tem por aí É Aquele CPU bem antigo Aqui assim ó Tem um risco bem profundo Esse carro aqui Tinha algumas peças Em cima dele Provavelmente colocaram Alguma coisa em cima E arrastaram No capô No teto também tem Mas marcas bem profundas Não dá pra desbastar muito No lixamento É perigo Tá perigoso Então É Tô fazendo o melhor possível aí Dentro da quantidade Dentro da espessura De tinta que tem Esse carro Tá Então o resultado aqui É esse aqui Por enquanto Depois vocês vão ver O resultado mais lá pra frente Eu vou fazer um vídeo Mais detalhado Sobre O que está sendo Feito Sobre O que está sendo Feito Nesse carro Então galera É isso que eu quero dizer Pra vocês Aqui uma fórmula Básica pra vocês É Análise 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 Da situação do veículo Teste Teste de produtos E boinas Pra você ter aí Um equilíbrio Dos abrasivos Eu falei sobre Equilíbrio de abrasivos Naquele vídeo Que eu postei A respeito De Setup Tá aqui no canal Dá uma pesquisada Eu vou deixar aqui em cima Aqui no No canto da tela Bem na ponta da caneta Vai aparecer Um cardzinho Um linkzinho Você clica ali E assiste lá Tá E Velocidade Do equipamento Se você tiver Usando uma rotativa Aí você vai ter que Cuidar com isso Velocidade Do equipamento E das passadas Tá Não adianta Ficar esfregando A boina Pra cima e pra baixo Sem saber O que você está fazendo Igual Ao resultado Então Pra quem busca Resultado Tem que fazer Tudo isso aqui Antes Outra coisa Se você fez um curso Ou está fazendo um curso De polimento E o professor Ou o instrutor Não falou sobre isso aqui Caia fora Porque você está Numa cilada É Um instrutor Que pretende Passar algum tipo De conhecimento Pro aluno E não fala Pra ele Sobre análise Do estado Do carro Sobre teste De produtos Sobre abrasividade De boinas E produtos Tá O equilíbrio De abrasivos Velocidade De rotação De máquina Velocidade De passada Não é um bom curso Independente Do produto Que você está Utilizando Não interessa Marca A, B, C ou D Se você for Em qualquer Porque se você for Em qualquer curso Qualquer Workshop De marcas Todas elas vão falar Que são as melhores Ok Mas quando pega Um carro Nesse estado Um carro Que por exemplo É um carro Que não aceita A utilização De boina de espuma É um carro Que se você Tentar utilizar A boina de espuma Ocorre imediatamente O fosqueamento Da peça E manchas Então eu não consigo Usar Por exemplo Uma boina de espuma Para fazer lustro Eu vou tentar Fazer aqui Somente Com boinas De lã Então É isso que eu queria Mostrar para vocês Nesse vídeo Existe produto Milagroso Existe um produto Que vai resolver Todos os meus Problemas No polimento Não Não existe Aquele que afirmar Isso para você Está mentindo Então fiquem Espertos com isso Muita gente me procura Perguntando Qual que é o melhor Produto para iniciar Qual que é o melhor Setup Para começar um carro Isso aqui Eu falo para vocês Tenho sempre Pelo menos Três marcas De produtos Para polimento E uma variedade Boa De boinas Para vocês Trabalharem Vocês viram ali O resultado Que eu atingi Somente Com uma massa De polir E uma boina De lã O resultado Poderia ser melhor Poderia Mas como eu falei Para vocês A pintura Foi muito Bom feita É uma pintura Muito antiga Eu vou ter que fazer Um refino Ainda Com uma boina De mecha solta E um líquido Polidor Ainda Ok Então você consegue Atingir resultados Muito bons Somente com a massa De polir E uma boina De lã Não Você vai ter que fazer Um refino Ilustro Depois Para não ficar As marcas Da boina De lã Então Aquilo que eu mostrei Para vocês No caderno Ali Se você não aprendeu No curso Que você fez Peça seu dinheiro De volta Se você está fazendo Um curso E o professor Ainda não te falou Nada sobre isso Questione ele Ele tem que saber Te explicar Como funciona isso Ok Então eu queria mandar Já aproveitar aqui Mandar um abraço Para os meus amigos Lá De Brasília O Leandro E a Jéssica Eles tem um canal No Youtube Bem bacana Para quem está iniciando Eles explicam Bastante coisa Eles mostram O trabalho deles Durante a semana Eles fazem Um serviço Delivery Bacana Estão bastante tempo Aí no mercado São pessoas Gente fina Para caramba Então Falo para vocês Dá uma olhada lá Se inscreve no canal Deles lá Fala que Vocês viram o vídeo Aqui E que eu indiquei O canal deles Vou postar aqui Vou deixar aqui embaixo Na descrição O link Lá para o canal deles Valeu Um abraço Sucesso para vocês E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.